Apenas 10% das pessoas que assistem o canal deixam o like Cara, 90% são mão de vacas Eu não acredito nisso, desce aí que é de graça e ajuda muito, deixa o like Novo desafio da Universidade Brawl Primeira partida do desafio e hoje eu resolvi usar um Brawler que eu acho que eu nunca usei em desafios Realmente assim, usar pelo menos só ele eu sei que eu nunca usei em desafios Que é o meu parceiro mais rico do Brawl, galera O ricochete, um dos Brawlers, na verdade eu acho que ele não é um dos Brawlers não, cara Ele é literalmente o Brawler mais satisfatório do Brawl Stars É muito da hora de jogar com ele, principalmente em mapas mais fechadinhos Você pode fazer aquelas famosas, as famosas tabelôncias do Rico, mano Quer ver, ó, quer ver, ó, vou fazer uma dessas Eu vou vir aqui pela moita, bem sacaninha, ó Esse guilzão vai moscar, toma, guilzão, toma Na verdade eu nem tabelei, né, mas quase que funcionou, rapaziada Do que usou a mola pra trás, opa, família Tomar cuidado, mano, eu sempre gostei muito do Rico Porque ele é um ótimo Brawler pra você ganhar, tipo, contra dois, tá ligado? Contra dois, ih, rapaz, faleci ali, velho Contra dois ou três, se você acertar um super realmente bom de Rico, cara Dá pra você ganhar de basicamente um time inteiro sozinho, é realmente muito forte Mano, ó, família, aqui nós temos que tomar cuidado Porque a coisa tá ficando feia pro nosso lado Beleza, cadê o fenzão, cadê o fenzão? Opa, niposa, você vai moscar? Oxi, niposa, tá metendo louco, mas por ser niposa O feng aqui também metendo louco Beleza, cara, eu devo tudo no ricão E outro, e vou virar Mano, esse guilho pulando pra trás, velho, que cara Cara é maluco, né, Zyder, tá? Enfim, primeira partidinha aqui do desafio Bem tranquilo, rapaziada O ricão é realmente muito insano, mano Primeira partidinha não teve nem dificuldade Porque o ricão faz o amassamento quando precisa dele, na moral Se você quiser jogar esse desafio sério, família Esse mapa é muito bom pro Crow, pro Spike, pra Shelly É, eu não preciso nem falar pra vocês, né Principalmente se você aí completou o desafio E tiver hipercarga da Shelly Meu parceiro, pode usar ela nesse mapa Que provavelmente você não vai perder, tá ligado? Quase que não tem como perder de Shelly nesse mapa O Otis também é um ótimo Brawler O Boa, a Pan A nova Brawler, o Pier Esses Brawlers realmente, se você usar qualquer um deles Vai te ajudar demais a ganhar nesse mapa, mano Ô Otisão, sai daqui, meu parceiro Você tá querendo estragar minha festa, né Otis? Uh, diga, acertar a Piper lá no mato Ô Piperzinha, vem pra cá, vai Vem pra cá, Piperzinha Cansei de você, você tá tentando me humilhar, né Minha parceira Uh, vai pra casa, agora ela vai Agora ela vai pra casa, beleza Tô com o meu super Olha o amassamento sendo realizado, família Cadê o Buu? Eu não gostei de usar o super do Rico E um só não, cara, eu gosto de usar E tá nóis Caramba, blusão Vem calma, meu parceiro Vem calmo, tá ligado? Vem calminho Valeu, Piper, também Tamo junto Curo minha vida O acessório do Rico Os dois, na verdade, né Tanto esse de curar a vida Quanto o outro De dar aquele Aquela explosão maluca Que dá muito dano no roubo Mano, os dois estão absurdos, família Então, qualquer um dos dois Que você decide usar Com certeza você vai amassar de rico, mano É um Brawler muito da hora Muito divertido E eu não sei porquê que muitas pessoas não gostam Pala já para o like, mano Ainda tem gente que não deixou Você acredita nisso, cara? Eu espero que não seja você Você não é o Mão de Vaca Eu sei Desce aí E aproveita e me apoia na loja Se eu vou comprar geminhas Ricochet no encurralado, velho Mano, será que ele vai ser bom aqui? Sinceramente, eu nunca nem vi Eu acho alguém usar ricochet aqui no encurralado Depois que ele voltou, né Antes a galera realmente usava Porque o ricochet, falar bem a verdade Ele é o tipo de Brawler que Mano, ele quase funciona em qualquer lugar do jogo Tá ligado? Ô, mano, vai perder o primeiro robô, família Caramba, é isso que não pode, rapaziada Na moral mesmo, velho É isso que não pode Pelo menos aqui eu vou lançar um Double Kill Ô, eu sei, 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 sei Ah, mano Ô, o Tch fez pegou mais uma peça, hein, família Ô, rapaziada Não queria falar não Mas complicou aqui para nós, velho Tá, peguei a Shelly Pega essa peça aí Não, hein De que eu sou de uma galeta Meu Deus A peça do lado dele, velho Jaganagem Ô, rapaziada Que isso, velho Caramba A peça ia do lado do cara, mano Tá, beleza Vou pegar aquela tarosa Beleza, o Tic até deu um daninho, mas ele vai Acabar falecendo ali, jogou bizarro Mano, aquela Shelly família, só eu Tá ligado? Literalmente só eu do meu Timex tô jogando nessa partida, mano O resto eu não sei o que eles tão tentando fazer Não consegui ficar vivo, ó, mano Não é possível, não vai perder Encorralado contra os aleatorios Porque o meu Timex simplesmente Opa, pera, não vai perder não O Edgar mitou, beleza Beleza, Edgarzão, tamo junto, mano Vou tentar pegar essa Shelly aqui, rapaziada Mano, essa Shelly é o maior problema que tem Pra nós nessa partida, velho, caramba Ih, ela deu a volta, lascou, mano Lascou, lascou não, lascou não, lascou não, rapaziada Tá, vou pegar a Shelly aqui, pelo menos dano ela não vai dar Tranquilidade, vou acertar o super ali Nossa, amacei Rapaziada, respeita, beleza Dá pra gente ganhar ainda, Timão, só pega esse robô aí Que eu vou controlar aquela Shelly Que aquela Shelly é o maior problema que tem Pra nós nessa partida, mano, ela realmente Tá muito chata, galera Pega, pega, pega a Shelly, beleza, pegamos a Shelly, tá Tá bom, pega essa tarosa aí também, família Mano, peguei, peguei a tarosa Nossa, ela pegou peça, rapaziada Não pode deixar, Timão Meu Deus do céu, meu timeco consegue fazer uma kill, velho Beleza Ah, não dá, não dá, não dá Pelo amor de Deus, que partida feia Mano que a gente perdeu, né Meu timeco não sabe o que é kill Apesar dessa derrota um tanto quanto criminosa, mano O Rico foi bom, tá Na moral mesmo que o Ricão deu uma amassadinha, galera Sim, a gente perdeu, né Porque infelizmente não dá pra ganhar sozinho Mas o Ricão até que deu uma amassada bonita, tá ligado Ó, já peguei um aqui Ih, agora o time deles tá parado, velho Mano, vocês viram o que a Anitta fez? Eu não vou nem falar, tá ligado Se você não viu, eu não vou nem falar Que é pra você rever, galera Reveja os seus conceitos aqui no Brawl, mano Na moral, o que aquela Anitta tentou fazer, meus parceiros Se você não viu o que ela fez É... foi um crime, tá bom Só isso que eu posso falar pra vocês Ela simplesmente andou reto E eu acho que ela fez de novo, tá Mano, eu acho que ela fez de novo a mesma coisa, cara Que loucura que tá acontecendo nessa partida Meus aleatórios, eu pensei que não tinha como ser pior do que os últimos Mas esses daqui, eu acho que eles se superaram A diferença é que nessa daqui o cara deles começou parado Beleza, eu vou pegar aqui as pecinhas Sai, meu mano, Sprout Sai aqui também, meu mano, Cordelhos Ô, Sproutzão Não, 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 não veio roubar não, meu parceiro Sproutz Caramba, mano, eu tô fazendo amassamento Mas não adianta nada, véi Negócio incrível Ui, quase tomei o super, rapaziada Pega esses Cordelhos aí, Timão Pega esses Cordelhos aí, beleza Vou curar minha vida Ui, ui, tá Não curou muito, não Foi meio nerfado esse acessório dele, né Eu tinha esquecido disso Mano, pega esse Sproutz aí Ah, caramba, véi Tineco Não faz uma killzinha pra Deus ver, cara Só aquela kill Só aquela pra Deus ver, tá ligado Nem esse eles não fazem, mano Beleza, peguei ali o Sproutz de tabela, tá Vou pegar também esse Cordelhos Tá bom, peguei o Cordelhos Ai, ui, tá logo, meu amigo Dynamite Puxa, ele ficou mirando e desistiu Tá, beleza, beleza, tá Mano, se a gente montar um robô Um dinoso deles amelou Na verdade, amelou não Jogou bizarro, cara Fez o maior de crime Ah, mano, eu tomei do Cordelhos, cara Perdi a peça Mano, a gente vai perder ainda esse robô Não é possível, cara Na moral Ô, Tineco, é só mais uma, velho Mano, a gente só precisa de mais uma peça Ou não deixar eles pegar todas que eles pegaram, cara Nossa, mano, nós vamos perder, velho Ô, na moral Que coisa feia, rapaziada Como o cara conseguiu perder essa daqui? Tipo assim, literalmente, mano Como, tá ligado? Não tem explicação, velho Mano, eu vou tentar e dar um daninho lá no cofre deles Beleza, vou tentar Eu dei um daninho lá Será que foi o suficiente? Tamo ganhando Mas a gente não vai defender o robô Então não vai adiantar basicamente nada, velho Olha aí, mano Que pesquisa, rapaziada Na moral, mais prima, velho Desafios de vida infinita Eles foram feitos pra testar sua sanidade mental Sabe? Pra ver se você... Você tá disposto a dar metade ali da sua sanidade mental Pro Brown Stars, galera É basicamente Essa é a definição de desafios de vida infinita Mano, realmente São insanos, cara Eu vou jogar concentrado essa daqui Porque, pelo amor de Deus Já perdemos dois num curralado, cara Não tem explicação Na moral As duas que a gente perdeu foi... Mano, eu não vou nem falar, tá ligado? Vocês viram Pra não falar que eu tô... Eu tô sendo... Anti-aleatório, tá ligado? Aleatório fóbico, mano Só por isso que eu não vou falar o que aconteceu Mas que crime criminoso, velho Na moral mesmo Essa última foi pior do que a primeira, tá ligado? Porque a Nita simplesmente tava indo pra cima da torre dos caras Sendo que não tinha nem robô vivo, velho Não tinha nem robô vindo, tá ligado? Ela simplesmente ficava indo pra cima da torre dos caras É um negócio nunca visto antes Eu juro pra vocês, mano Que eu jogo encurralado há muito tempo E eu nunca tinha visto uma coisa absurda dessa A Nita andando reto pra cima da torre deles, cara Enfim, esse é o preço que você paga por ter desafios de vida infinita, mano Sinceramente, não vale, galera Esses preços que a gente tá pagando Não valem os prêmios grátis nesses desafios O Supercell, pelo amor de Deus Coloca pelo menos alguns desafios aí com vida normal, cara Só isso que eu te peço Não precisa ser todos, tá ligado? Mas pelo menos um cada dois Alguma coisa assim Vai, vamos lá Albozinho, faça a defesa aí, meu parceiro Eu vou defendendo Eu vou pegar aquele tique lá Toma Ah, a Marino ficou viva Tá, agora ele faleceu Valeu, valeu Rapaziada Vamos com calma, mano Essa Piperzona Ela tem um dano, tá, família Na moral que eu tava indo louco aqui pra ser nessa Piper E o bichinho tava me dando um dano Olha lá De novo a Piper deles Agora que foi a maior criminosa de todos os tempos, mano Beleza Pelo menos uma partida aqui Nós vamos ganhar Agora tem mais uma pra ganhar, cara Nossa senhora Se foi difícil ganhar uma Imagina ganhar mais uma, velho Meu Deus do céu Mas vamos tentar Eu pensei, sinceramente Eu sempre pensei que era impossível Deixar de gostar de desafios Mas Esses desafios de vida infinita, mano Eles tão quase me fazendo desistir De gravar desafios, tá ligado? É realmente a pior coisa Que a Supercell já inventou Pra um criador de conteúdo Pra galera que joga Pode ser que é bom Eu pulei uma partida, tá, família Pra pelo menos poupar um pouquinho Da minha sanidade mental ali Mas pelo menos a partida que eu pulei Foi bem tranquila, na verdade, cara Ganhamos Foi a partida mais tranquila do desafio O problema Eu acho que é vocês, cara Pelo menos um monte de vacas Do like Eles que me dizem que agora Não é possível, família Cuidado com essa ratazana aqui, tá, velho? Porque ratos Aqui no nocaute Ratos, principalmente contra aleatórios Eles são meio tensos, tá ligado? Do nada As ratazana aqui vira pro player Beleza Pelo menos eu acho Que agora passou o modo mais complicado Porque o problema Mano, é que no encurralado Não dá pra você carregar aleatórios Meio criminosos, tá ligado? Se o aleatório for meio criminoso lá Ele simplesmente vai entregar a partida Porque, né, você vai perder o robô E se você perder o robô Não vai ter o que fazer Porém Aqui já é um pouco mais tranquilo, tá ligado? Realmente aqui no nocaute Dá pra você fazer um Um carreguejo Um pouquinho pelo menos Dá pra carregar Eu esqueci de falar, família Mas os melhores Brawlers Lá pra aquele encurralado E também aqui pra esse mapa Lá no encurralado Os tanques em geral São muito bons, tá ligado? O Mortis é muito bom Principalmente aqui nesse desafio Porque Se você montar o primeiro robô Vai ser bem tranquilo De você ganhar, tá? Um Dynamike também Um Barley absurdo, mano Um Tiki Eu não recomendo não Mas os outros lançadores São bons, tá, velho? Tá, 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 legal? Tem um Spike também Que funciona, mano Um outro Brawler Que a galera não sabe Salva ali pro Zeta Naka Mas que funciona Muito bem lá, família É um Carzinho, sim Por quê? Porque o Carzinho Já vai pegar o primeiro peça, né? Usando o acessório dele E depois fica bem tranquilo Pra vocês ganharem, mano Aqui tá um a um Agora que eu me toquei, rapaziada Eu pensei que tinha Tinha só mais um vivo deles, velho Pera, vamos tomar cuidado Tá, eu vou tentar abrir aqui por baixo Pra dar uma recuada nesse Grum aqui Porque se não Esse Grumzinho aqui O meu amigo Zeta Ele vai Ele vai dar uma chateada em nós, rapaziada Vamos cercar o Grum Vamos cercar o Grum Nossa, mano O cara focou em mim Caramba, que cara maluco, velho Ele focou em mim Só pra poder eliminar um Tá, o Edgar veio pra cima Tomou meu acessório Toma Esse acessório do Rico Tá absurdo, família Na moral mesmo, cara Peguei ali o Grunzeira Valeu, valeu, Grunzão Tamo junto Muito obrigado Por acompanhar o canal Meu parceiro Mas aqui é sem piedade Tá ligado? Peguem o Edgar Timão, Timão Beleza Pegaram o Edgar GG Pelo menos um modo Que a gente passou Tranquilamente Sem sofrimento Esse nocaute Qualquer lançador É absurdo O último mapa E ele é o mesmo Que o primeiro Só que agora É Caça Estrela Vamos lá, família Caça Estrela Eu gosto Tá ligado? Caça Estrela Apesar de ser meio tenso Você carregar aleatórios Eu realmente gosto De jogar Caça Estrela Eu acho que pelo menos É um modinho divertido Tá bom? Apesar de ser um pouco Mais difícil De carregar aleatórios É um modinho que pelo menos É divertido, cara Nossa, mano Tomei ele do coach Lá de cima Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Aqui, ó Eu vou lançar da desviança Aqui na moita Sem eles me virem Beleza Mano, eu quero dar um acessório Ah, ele me viu, cara Sai daqui, meu amigo coach Pior que agora Eu nem tô com de cura, mano Eles tão me vendo Por causa da Tara Eu nem tô com de cura Então nem dá pra fazer O que eu queria fazer Mano, quer saber O que eu vou fazer aqui, rapaziada Toma Toma a Tarosa Toma a Tarinha Beleza, valeu Vai pra casa Mano, caramba Ela não faleceu Beleza Pegaram a Tara Pegaram a Pur também Ó, família Eu tô jogando criminoso Será que os caras Tão me carregando pesado Porque eu tô fazendo Um crime aqui Eu vou ficar contra esse coach Logo, mano O problema é que Eu troquei meu acessório E agora eu tô usando Aquele de explosão Só que esse de explosão Eu não me curo, né Obviamente Porque ele é o de explosão Então, às vezes É um pouquinho mais complicado Do que o outro Tomei da Tara Mano, eu Só eu faleci Quatro vezes aqui Ou seja Todas as estrelas Que o time adversário pegou Foi em mim, velho Ô, família Isso aqui não pode, tá ligado Isso realmente Não pode acontecer, mano Vamos lá, vamos lá Vou pegar pelo menos A P aqui Pra falar que eu peguei alguém Faleci de novo, mano Nossa, meu time aqui também Não, esse coach eu pego Hum, beleza, mano Eu que ganhei A última aqui foi minha Eu que ganhei Sorte que estamos Na última partida Porque esses aleatórios Estão me contaminando, velho Eu quase que eu faleci As 10 vezes na outra, velho Meu Deus do céu Eu nunca tinha feito isso Na moral, velho Vamos, rapaziada O Atazana Afemarino Pra cima de tanque Com tudo Sem pensar no amanhã Afemarino Esse é o famoso O melhor do mundo, rapaziada E aí O Byron Dá uma curinha pra nós Beleza Beleza Cara, contra tanques, mano O Rico É muito insano, família Não tem como, cara Sério Contra tanques Ele é absurdo Agora eu peguei de novo O acessório de curar E aí não tem o que fazer, meus parceiros O amassamento é realizado Nesse mapa aqui específico, mano Como é caça-estrela Eu não recomendo muito a Tara, não, tá bom? Nem tanques, né? Obviamente Agora O Crow Mano, ele é insano Nesse mapa Principalmente No caça-estrela No pique gem Ele também é bom Oxe, nós estamos perdendo? Oxe, oxe, oxe O Timão Ô, rapaziada O que que aconteceu? O Morty vai tomar o bote Pro Fang, tá? Vou ajudar ele Opa, família Vamos pegar esse Fang aí Tá bom Pegamos o Fang Cuidado com esse L Primo, meus parceiros Nossa, mano O que é isso? Eu dei meu acessório na Tara, velho Ó o Fang, ó o Fang tomando tudo Nossa, o Fang tomou muito Nem pra contar a história, cara Nem pra falar assim Eu tomei pelo menos uma bolinha do Rico, não Nem isso ele não tomou Mano, essa partida Ela não tá fácil, não, tá, rapaziada? Mano, nós vamos perder Perdemos, velho Não é possível, família Namorar mesmo Não é possível, cara Que que é isso, velho? Porque essa estrela que eu pensei Que pelo menos seria um pouco mais tranquilo Eu nem sei como que a gente perdeu, tá? Pra falar a verdade Nós tínhamos ganhando de muito Do nada eles tínhamos ganhando Aí nós tínhamos ganhando de novo E do nada eles viraram, mano Beleza, pega essa BB aqui, rapaziada O Juju fiquei vivo Nossa, tomei dois do Spike, velho Mano, que que é isso, cara? Eu acho que eu fui contaminado, rapaziada Não, vai Eu vou jogar sério, vai Eu vou concentrar mesmo Porque eu não posso ter contaminado não, família Que isso, cara? Fui contaminado pelo poder dos aleatórios loucos Vamos pegar aquele Spike Beleza, contisão Meu Deus, contisão Nós deixamos ele fugir, meu parceiro É isso que não pode acontecer, cara Como que nós deixamos esse maluco fugir? Tá, vamos pegar aqui essa tarosa Tá bom, tarosa eu peguei Oxi, não peguei não Botou um tanto de piolha aqui Mano, gente, Etevaldo na tarosa Aqui eu vou pegar todo mundo, mano Toma, 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 toma Nossa, peguei todo mundo Sim, peguei o Spike E ainda faleci depois Meu Deus do céu, família Eu juro pra vocês Desafio de vida infinita Eles acabam com a sanidade das pessoas, cara Isso aqui é um crime Não deveria mais ser permitido Desafio de vida infinita, mano Pra vocês terem ideia De quão criminoso que são esses desafios Mano, beleza Pegamos ali a bibisona Vou pegar esse Spike aqui, rapaziada Peguei o Spike Pelo menos uma aqui Pra contar a história Eu vou pelo menos fazer Mano, não sei Cara, na moral Eu acho que eu não tô mais conseguindo Raciocinar, família De jogar esses desafios Pelo menos Prendemos Mano, eu vou virar um hater De desafios de vida infinita, tá bom? Isso aqui não é Não é bom pra cabeça Dos jogadores de Brawl, não, mano Eu vou fazer um baixo assinado Pra isso aqui ser removido do jogo Mano, isso aqui faz a gente Perder alguns anos de vida, tá? Não é nem brincadeira, não Vamos lá, vamos lá Vamos jogar sério Pelo amor de Deus O Spike, ele ficou off Tá bom, tá bom Isso aqui eu não sei nem Se é uma coisa ruim, não Que pelo menos É um a menos Pra ficar falecendo Mano, eu não faleci, é, não Como que eu faleci? Eu tava atrás da parede Nem vi que ela tinha que me pegar Meu Deus, família Eu juro pra vocês O que tá acontecendo hoje, cara? Eu fui contaminado Pelo poder dos aleatórios Vamos, vou jogar sério agora Se eu falecer mais uma vez Eu sorteio um gift agora Nesse vídeo Pra quem tá assistindo até aqui Então, torça contra mim Meus parceiros Vai, vamos lá Beleza Vamos jogar sério Mano, eu não vou mais falecer, cara Nenhuma vez Se eu falecer mais uma vez Eu mudo meu nome aqui E ainda dou um gift pra vocês Rapaziada Peguei a rocinha Valeu Mano, agora eu trajarei Família, cuidado com a Jack aí Família Tem uma Jack aqui Opa, aquela Jack tem estrela, hein? Mano, aquela Jack tem umas estrelinhas Não, eu tenho que eu posso Família Eu realmente gosto mesmo Peguei, peguei todo mundo Nossa senhora, tá Só pegar aquela rosa Mano, aquela rosa eu pego, hein? Vou sniper Vou sniper Errei o lado que ela tava Mano, não foi nada Tá dando certo Pelo menos ganhamos a bagaça Na moral Tchau, rapaziada Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau